Direção-Geral Floresta, município Likiçá, Dadaunê, prepara a oan-ramutu crihum atos idarecim e a viveiros maubara, onde distribui ba comunidade inibê precisa. Centro Viveiros Refere prepara a oan-ramutu no raburá-srai, onde protege a comunidade dos desastres naturais e o município Likiçá, que é a área que é afetada o lixo dos desastres naturais e o tempo udã. O processo que nós vivemos é que o serviço da Nikiçá tem que falar. Primeiro, nós preparamos materiais, como os comuns, a ator ida, o que nós vivíamos em su educating. Onde está o poleg, nós preparamos materiais e vacaciones da Nikiçá, a Morlarantomba, nós preparamos materiais com a município Likiçá. Nós preparamos a cemperagem, onde está o poleg, a vacaciones da Nikiçá, onde está a muda oan-oan, vamos fazer a camada, vamos fazer a camada, vamos fazer a camada. A camada, o proseso, A gente tem um trabalho que trabalha com Fatim, com o Tabor. A gente tem um trabalho que muda com o cantadero. A gente tem um trabalho de produção, de conservação, de urbana, de fogo. A gente tem um trabalho que trabalha com a organização, de urbana, com a organização. A gente tem um trabalho de trabalho e o trabalho muito tarde. A gente tem um trabalho de trabalho que mostramos. A gente tem um trabalho muito bom e pode ter ofes. A gente tem um trabalho aproveitado. A gente precisa de uma barra, também a gente tem uma campanha. Cada família tem uma cantada de lima. Depende do plano de uma área, 300,000. A gente tem uma guberna de 72,766. A gente tem uma guberna de 130,000. A gente tem uma guberna de nossa comunidade. A comunidade da área sempre ajuda a ajudar a todos os dias, pois é importante cuidar das pessoas vivas sobre a comunidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL